A cena clássica que chamou a atenção de todos aqui é aquela cena da porta, onde você fotografa o agressor. E ali nós verificamos três fases. Fase preparatória, fase da execução e fase da checagem da imagem. O agressor criminoso se posiciona, espera sua preparação e depois executa a ação de ataque à porta. Depois ele volta para a imagem. Não me pareceu um ambiente de ameaças ou agressões. Pelo contrário, a imagem mostra um clima tranquilo e de certa maneira até colaborativo. Eles olham as imagens e me parece mais escolherem imagens, escolherem ângulos do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, se tivessem determinado que se apagassem as imagens, aquela imagem que circulou o mundo para caracterizar o movimento golpista, o movimento de bolsonaristas, saiu da câmera de vossa senhoria. Sim ou não? Sim. Então não faz sentido o argumento que vossa senhoria apresenta no âmbito desta CPI. Repito, eu defendo o direito de vossa senhoria atuar profissionalmente. Essa garantia é uma garantia constitucional e por esse parlamentar vai ser defendida sempre. Mas a versão que vossa senhoria traz aqui, ela não combina com os fatos. Ela é desmentida pelos fatos, pelas evidências. Poderia até fazer aqui a sugestão de se periciar as imagens. Vossa senhoria disse aqui que sofreu ameaças, que foi ameaçado, que foi constrangido. Mas olhando para aquelas imagens, não é isso que a gente observa, não é isso que a gente enxerga. Jornalisticamente falando, qual o valor de um flagrante preparado? Valor? Qual o valor probatório, qual o valor histórico de um flagrante preparado? Não sei, excelente. Não sabe? Não sei. O valor? Nenhum. Nenhum valor. Mas foi isso que nós vimos naquela cena da porta. Um flagrante preparado.